Olá, meu irmão e minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de estar conosco para meditar a Palavra, nossa irmã Claudete. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um agradecimento a você, você que esteve conosco na festa da colheita, neste último domingo, dia 7 que passou, você que nos ajudou, adquiriu a sua cartela, esteve lá presente, muito obrigado. Deus abençoe a sua generosidade. Como você já deve saber, nossa festa foi um sucesso de público, um sucesso de participação. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos ajudaram. Vamos pedir a intercessão de Maria, para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus, que vai ser proclamada e meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente com o programa Palavra de Deus meditada. Esse programa que quer chegar no seu coração, quer chegar na sua casa, na sua vida, e que a Palavra de Deus possa fazer a diferença nesse dia para você. É com alegria que eu convido você a abrir a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 19 até o 28. E a Palavra vai falar assim para nós. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadiram a multidão. Apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter pregado o Evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja, instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham confiado. Atravessaram a psídea e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram à Atalha. Dali, navegaram para Antioquia, de onde tinham partido, encomendados a graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali, chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Palavra do Senhor. Essa palavra de hoje é uma continuidade desse estudo que nós estamos fazendo de ato dos apóstolos. E aqui, mais uma vez, a gente vai ver as dificuldades, as lutas, as tribulações com que aqueles homens passaram. Passaram por momentos difíceis aqui. A gente vê que Paulo foi apedrejado e todos acharam que ele estava morto. Mas Paulo não estava, porque ele tinha uma missão para cumprir aqui na terra. E ele se levanta, vai para outra cidade, continua fazendo o trabalho dele, servindo ao Senhor, continua anunciando a palavra do Senhor. E ali, três coisas nessa palavra a gente pode tirar de proveito para a nossa vida, para nós que vivemos em comunidade, ou para nós que conhecemos a Deus e estamos com dificuldades de seguir o Senhor e de fazer a sua vontade. Porque as tribulações, elas vêm na nossa casa. As tribulações, elas vêm na nossa vida diariamente. Para que eu, para que você, para que nós pudéssemos, digamos assim, desistir. Para que nós fôssemos homens e mulheres que não conhecêssemos a Deus e não tivéssemos o desejo de fazer a vontade de Deus. E muitos e muitos dos homens e das mulheres que já conheceram o Senhor, por causa dessas tribulações, por causa de situações, desistiram. Paulo aqui teve todos os motivos, digamos assim, para desistir naquele momento. Porque foi apedrejado, foi dado como morto, sofreu dores com certeza, passou por medos, com certeza ele sentiu medo. Mas ele confiava no Senhor e ele sabia aonde ele estava colocando a sua confiança. E ao mesmo tempo que ele sofreu por causa de Jesus, ele exortava, ele falava para as pessoas, não tenha medo. O reino dos céus é assim mesmo. Nós vamos passar por lutas, passar por dificuldades, mas sejam perseverantes na fé. Sejam homens de fé. E a partir do momento que nós temos fé, as coisas vão acontecendo na nossa vida, como aconteceu na igreja. Eles, a partir do momento do sofrimento, das lutas, que eles continuaram, a igreja foi acontecendo, meus irmãos. Olha que lindo, se hoje eu e você estamos aqui é porque um dia Paulo sofreu perseguição, mas foi um homem que temeu a Deus, um homem que foi obediente a palavra de Deus e continuou a sua missão. E por causa disso, a nossa igreja católica, apostólica, romana, ela vem rompendo, né? Esses anos e anos, décadas e décadas, para que a palavra de Deus chegasse até nós. É através da igreja. E aqui hoje vem falar algo muito importante, que eles rezaram, que eles oraram, que eles fizeram oração e jejum, para escolher pessoas, para organizar a igreja. Então hoje nessa palavra, tem três coisas que nós precisamos entender. Tem três situações que nós precisamos viver. Precisamos ser homens de fé, precisamos ser homens de oração, precisamos ser homens de jejum. Precisamos ser uma humanidade que tem esses princípios, que tem esses desejos, que tem essa certeza que através da fé, da oração e do jejum, tudo vai se rompendo na nossa vida. Sabe essa luta que nós passamos diariamente? Sabe esses problemas da nossa vida cotidiana? Sabe esses grandes problemas que eu e você temos? Talvez de doença, de desemprego, de lutas pessoais, né? Essa guerra espiritual que muitas vezes nós temos dentro de nós, que é uma perseguição de nós conosco mesmo. Todas essas situações, elas são resolvidas a partir do momento que nós cremos. E sabemos aonde nós colocamos a nossa confiança. A partir do momento que nós temos intimidade com Deus através da oração. E Jesus se torna essa pessoa que vem ao nosso encontro diariamente. E Ele vai nos moldando, nos levando, nos transformando. Vai nos orientando, vai nos dando sabedoria, vai nos dando discernimento. Vai nos ensinando como poder resolver todas as situações da nossa vida, seja em qualquer situação. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação, por exemplo, que você está à beira do divórcio, dentro da sua casa. Talvez hoje você está vivendo uma situação onde o seu filho está na droga. Talvez hoje você está vivendo uma situação de desemprego, de falta de coisas materiais. Ou talvez hoje você está sendo perseguido por alguém. Alguém fala mal de você, está caluniando você. Eu não sei qual que é a sua situação. Aqui Paulo sabia que precisava fazer algo e que ele foi perseguido. Eu não sei se você hoje vive uma perseguição, uma doença, uma tribulação. Mas a palavra de Deus quer falar para mim e para você o seguinte, meus irmãos. Que se eu for uma pessoa que crê no Senhor, se eu for uma pessoa que tem intimidade e tem a coragem de jejuar. Sabe? O jejum é algo maravilhoso na nossa vida. O jejum é aquele que nos ajuda todos os dias a mortificar a nossa carne. A mortificar os nossos desejos carnais. A mortificar as nossas vontades. E deixar que Deus habite em nós. Todas as vezes que eu jejuo por uma causa, por minha causa, minha causa própria, né? Da minha conversão. Todas as vezes que eu jejuo por uma pessoa da minha casa. Todas as vezes que eu jejuo para que Deus mude a minha vida, a minha personalidade. O jeito que eu sou, a maneira que eu vivo. Tantas coisas, tantas lutas que nós temos. Tribulações que nós temos dentro de nós. Todas as vezes que nós acreditamos e fazemos essa experiência do jejum. Deus vai mortificando algo dentro de nós. E vai colocando o querer dele em nós. Então, quando eu acredito no Senhor. Quando eu tenho essa certeza que eu não estou só. Quando eu sei que Deus é comigo. E que eu tenho algo nessa vida para fazer. E por mais que eu tenha lutas, dificuldades e tribulações. Que eu levo isso tudo ao Senhor através da minha oração. Faço o jejum. A igreja, ela vai sempre nos propor. Nós fazemos jejum na Semana Santa. Mas, muito mais do que isso, nós precisamos buscar jejuar sempre. Todas as vezes que nós achamos necessário, que nós precisamos. Nós estamos necessitados. O jejum é aquele que vem nos ajudar e nos fortalecer na nossa fé. Onde a gente coloca todas as nossas misérias. Tudo aquilo que é dentro de nós, que não agrada ao Senhor. O jejum, ele faz isso conosco. Ele nos ajuda a mortificar aquilo que não é de Deus. E Deus vem. Deus vem. Deus vem agindo. E nós nos tornamos homens e mulheres corajosos. Como esses apóstolos. determinados a continuar a missão que nós temos aqui. Eu quero convidar você, nesse dia, a se colocar na presença do Senhor. E com muita humildade, pedir ao Senhor essa graça. Senhor, que eu seja um homem, uma mulher de oração. Que eu tenha, Senhor Jesus, o desejo de jejuar sempre na minha vida. Para que o Senhor possa habitar no meu coração e transformar a minha vida. Para que realmente, Senhor Jesus, a minha vida possa ser colocada nas Tuas mãos. E que eu seja um homem, uma mulher, que tenha fé no Seu nome. Porque o Seu nome tem poder. Eu quero Te louvar, eu quero Te bem dizer e Te adorar. Nesse dia, Senhor. Porque o Senhor não abandona aqueles que se levantam todos os dias nas suas lutas. E vão além. Porque confiam no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto